Muito bem, muito bem. As apostas para essa luta estão encerradas nesse momento. Fechamos. Temos aí 46% de apostas no Geox. 54% de apostas no Drop of Dead. Vamos nessa. Muito bem, começamos o primeiro round. Temos a primeira tentativa de greve ali. Não conectada. Temos ali o guerreiro numa velocidade absurda para cima da feiticeira. Colocando aquela pressão já quente. Tentativa de greve de novo não entrou. O guerreiro vai tentando se aproximar ali. Dar uma escudada tentando conectar aquela rigidez. Temos a facada no Buxo. Não conseguiu ali prolongar o Hazen Shuriken. Chegou antes que o guerreiro pudesse fazer alguma coisa. A feiticeira levanta já jogando o Gloom Reaper. Mas não consegue ali conectar o julgamento. Resistência salvou o guerreiro também. Foi resistência dos dois lados. Temos o greve agora do guerreiro. Meu amigo, a velocidade desse demônio batendo. Meu amigo. Temos o V puxado agora pelo Geox ali. Deu uma bugada no V, mas... Deu para perceber que ele já usou a vantagem inicial do guerreiro. Deu uma bugada no V, mas não conseguiu prolongar depois disso. Deu uma bugada no V, mas não conseguiu prolongar depois disso. Continuamos aí. Chegamos ao minuto do combate agora. HP 10 para 50%. Mais um greve jogado. A feiticeira tenta nas costas, sem conexão. O TBS ali não entra. Temos um frente a frente agora. A feiticeira não sai muito bem. Sai um pouco no prejuízo. Temos agora o TBS entrando. A feiticeira vai para cima. Será que ela vai conseguir prolongar? Não precisou. Guerreiro já puxa o Vzinho dele. 10 segundos para acabar agora. Talvez tenhamos um empate. E aí temos um empate. Tivemos um empate. Partida empatada. 1 a 1. Vamos para o segundo round. Vamos para o segundo round. Vamos para o segundo round. Primeira sequência ali é do Guerreiro. Temos ali uma rigidez. Olha o greve entrando. Mais um V puxado pela feiticeira. A vantagem inicial de novo é do Guerreiro. Logo no início aí. 20 segundos de round apenas. Ele já conseguiu a primeira vantagem. Está no chão. Shift X. Grim Reaper prolonga a sequência. Ela vê os corvinhos. Será que mata? Meu amigo. Não precisou de mais nada. 2 a 1 para a feiticeira. Rapaz. Esses corvinhos são uma loucura. O Guerreiro vacila. Toma ali o Shift X. Vai para o chão. Logo em seguida ele toma o julgamento. É derrubada e os corvinhos vêm daquele jeitão para acabar completamente com o HP dele. 2 a 1 para a feiticeira. Vamos para o terceiro round. Vamos. Continuamos aí. O Guerreiro vai tentando achar um espacinho. Defende o Razen Churiken ali. De boas. Temos um greve ali. A feiticeira pulou no colo do Guerreiro. Novamente. V puxado. Todas as vezes aí no início o Guerreiro teve a vantagem. Mas a feiticeira acabou levando ou empatando. Temos agora o buff da Awakening na mão do Guerreiro. O Guerreiro vai tentando ali conectar alguma coisa. O greve dele passa direto. Facada no buff. Foi para o chão. É a chance do Guerreiro de empatar agora. Não conseguiu prolongar a sequência. O Guerreiro continua indo para cima com tudo. Toma um Shift X. Lá veio o Green Reaper. Julgamento. O Guerreiro nem quis ver qual seria a sentença. Ele já puxa o V ali antes da foissada chegar. A feiticeira puxa o buff da Awakening dela agora. O buff do Guerreiro já deve estar acabando. Se não acabou ainda. Pela velocidade ele ainda tem algum resquício do buff. A ativa de greve ali não entrou. Guerreiro consegue o greve dele. Pode ser a chance. Temos a vitória do garoto. 2x2. Partida empatada. Foi uma luta duríssima agora. Pensei que o Guerreiro não ia conseguir escapar dessa. Mas com muita insistência ele conseguiu mais uma rigidez. O grevezinho veio logo em seguida. E o empate chega. 2x2. Vamos para o round final agora. Round decisivo. 2x2. 2x2. 1x3. 2x2. 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 2x3. 2x2. Vamos lá galera, deu um misclick aqui Perdão Voltamos lá para a luta então Vamos lá, terceiro round Quinto round agora, decisivo Fazer Shuriken defendido Feiticeira vai nas costas Shift X defendido também Guerreiro vai tendo bem mais dificuldade agora De chegar perto da feiticeira Shift X entrou O guerreiro não pode mais brincar A feiticeira já está puxando o julgamento Logo em seguida Se entrar derrubada os corvinhos A gente já viu o trabalho que eles fazem Temos um empurrão O empurrão do Hazen Shuriken entra Mas o Shift F não joga o flutuante O guerreiro consegue escapar dessa Mais um grab do guerreiro que não entra Rigidez Guerreiro novamente Tem uma oportunidade Não conseguiu Mas agora o grab dele Entra bonitinho E a feiticeira não tem Nenhuma outra escolha V puxado O guerreiro vai ganhando O espacinho dele agora Será que tem buff da Wake Que nem acho que não tem mais O Dream of Doom ali faz um estrago Talvez Tomou ali um dano do Dream of Doom Um tanto inesperado Chegamos ao minuto do combate O HP 10 para 50% A feiticeira com buff da Wake Nenhuma Hazen Shuriken entrou E aí aquele abraço Não tem o que fazer O guerreiro vacila Recebe ali o empurrão Do Hazen Shuriken E aí já era Com o HP baixíssimo A feiticeira não dei nem Acho que foi o Shift X Que ela usou Foi tão rápido ali O cancelamento Que nem deu para ver A skill em si A animação Olha o Hazen Shuriken ali Causando empurrão Shift X Sossegado Vitória da feiticeira 2 3 a 2 Sensacional